A elixariedade é uma coisa da riqueza e da condição superior, do jeito que a gente conhece. É uma coisa muito vinculada a tradições históricas da Europa. Bom, o resultado disso, quer dizer, na medida em que a sociedade, toda a produção e distribuição da produção passa a ser regulada pelo princípio do mercado, a sociedade fica no risco de que aconteça esse processo da trituração da sociedade pelo moinho satânico. E aí, o Polanyi entra, dá o próximo passo na análise dele, que é a necessidade de que haja proteção social. E aí, então, que ele vai fazer um percurso pela história inglesa para ir atrás disso. Como é que começa a formação da sociedade? O primeiro passo é a instituição da mercadoria fictícia terra, que se deu na Inglaterra pelo processo de cercamento. Quer dizer, um contingente grande de camponeses foi libertado da sua condição de servidão, o que significava, na época, vai para a estrada morrer de fome. Porque não pode mais plantar, porque a terra agora, o senhor vai dar outro destimbrado. Isso? Eles vão se transformar em bandidos, vagabundos e tal. Bom, aí o Polanyi diz assim, como é que o rei reagiu a esse enorme crescimento do contingente de miseráveis? Para a sorte desses desgraçados, o rei era um senhor feudal, ele não era um empresário. E o rei, como senhor feudal, tinha um dever de reciprocidade. Os servos tinham que trabalhar e não tinham direito a andar a cavalo nem a usar armas. O rei, os nobres, tinham o direito de andar a cavalo, usar armas e o privilégio de não precisar trabalhar. Os servos trabalhavam para eles e entregavam a renda. Mas, quando as coisas ficassem ruins e o povo estivesse em perigo, o nobre é que tinha que sagrar. Ele é que tinha que ir para a guerra defender a sua terra e a sua gente. Então, assim diz, o rei, lá foram os primeiros stewards, não dá para deixar o povo morrer de fome. Assim que eu tenho que defender eles na guerra, eu tenho que defender eles na miséria e na fome também. E começaram a se criar as primeiras leis de proteção social, que é a primeira das Poor Laws lá, de 1563. É bem antiga. As leis dos pobres que foram seguir adiante. E esse sistema acabou se consolidando, olha só, já, Revolução Industrial a pleno vapor, 1795, com a última dessas leis, que é a de Spinhardt. Que, como dá para ver ali, quer dizer, ela perdurou pouco tempo, né? Mas se não é um processo de consolidação que o rei dá ordem a todos os seus vassalos, duques, contes, xerifes de aldeia e tal, que todos têm que estabelecer sistemas de proteção social. Subsídio, sopa, bônus e dinheiro, do jeito que for, para salvar essa população miserável da fome. Bom, o debate que começa a partir da Revolução Industrial, do fim do século XIX, é um debate clássico do liberalismo, que a gente lê lá nos escritos do Ricardo, de outros, que é toda essa parafarinária de legislação social, que a gente tem no escrito Ricardo e hoje, até hoje no rádio e na TV, né, de quem fala mal do Bolsa Família e tal, né, tudo isso atrapalha o mercado de trabalho, que não permite que os salários se estabeleçam no seu nível de equilíbrio. Tanto faz-se o nível de equilíbrio e abaixo da subsistência mínima, porque o nível de equilíbrio não tem nada a ver com a subsistência. tem a ver só com a oferta e demanda no mercado, com a barganha do miserável com o dono do emprego. E aí ele vai estabelecer, né, faz referência a essa discussão que tem no parlamento inglês sobre as leis dos pobres, né, E, finalmente, o ato de 1834 que faz a... que sustende todas as leis dos pobres para deixar o mercado de trabalho funcionar livremente. Para permitir, então, que o salário encontre seu ponto de equilíbrio e que haja outro ano de emprego. Naquela época não se falava assim porque, enfim, a teoria neoclássica ainda não tinha sido inventada. Mas, sim, a ideia é a mesma. E ele usa exatamente esse termo, quer dizer, foi o maior ato de crueldade da história da Inglaterra. É o fim total da proteção social. Só que daí ele vai... Diz, bom, mas a história continua. E um pouco mais adiante, né, diz assim, na verdade, na mesma época em que está sendo abolida a lei dos pobres, a bancada ligada, né, enfim, com interesses sociais, né, de socialistas, Fabianos e etc e tal, né, ou em nistas, enfim, né, no parlamento, começa a criar as primeiras comissões de investigação de fábrica. E começa a haver uma discussão sobre... Que vai seguir ao longo do século XIX até mais ou menos 1879, onde as primeiras legislações de seguridade social, do tipo das que nós temos, né, enfim, cuja continuação segue até hoje, começam a ser instituídas na Europa, né, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Holanda e assim por diante, né. Então, começa com as investigações das condições de trabalho nas fábricas e a discussão sobre saúde pública e tal, e esse processo avança até retornar. Enfim, claro, não com o mesmo discurso, né, mas, enfim, algo parecido, né, de que há uma necessidade de garantir, né, a sobrevivência da população mais pobre e tal, da sociedade. O Polanyi vai dizer também, né, em algumas referências que ele faz a essa circunstância, né, ele diz assim, dizer, na sociedade de mercado, né, os dois grandes grupos sociais, capitalistas, trabalhadores, empresários e assalariados, estão, vamos dizer assim, os dois primidos por duas necessidades terríveis, né, um tem que valorizar a sua riqueza e o outro tem que não morrer de fome. Então, assim, o encontro deles é essas duas necessidades, um precisa comprar trabalho para valorizar a riqueza que ele tem, se ficar parada, não se valoriza. E o outro, se não conseguir trabalho, morre de fome. Então, assim, o trabalho vem da necessidade de nenhuma outra, enfim, de nenhuma outra motivação que não seja escapada a fome. É assim que a sociedade de mercado pura funciona. Só se trabalha para não morrer de fome. E, por outro lado, quem tem riqueza, tem que fazer a riqueza aumentar. O Marx chamou isso de as leis coercitivas da sociedade capitalista. O empresário tem que valorizar o seu capital e o trabalhador precisa trabalhar, precisa vender o seu trabalho, que é a única coisa que ele tem para vender, já que, se ele não vender nada, ele não compra nada e morre em fome. E se ele só tem o trabalho dele, ele tem que vender isso. Quem tem mais que o trabalho vende outras coisas, vende o seu capital, enfim. Bom, aí eles voltam lá, né? Bom, essa sociedade entrou em crise com a Segunda Guerra Mundial nos anos 30. Vamos ver o que foi melhor essa crise, né? E o que veio depois dela. Então, assim, primeiro, assim, essa crise, é uma crise das mercadorias fictícias. Primeiro, os anos 20, são a crise do dinheiro. O fenômeno da inflação se generaliza em todo o mundo, né? O padrão ouro vem abaixo. O dinheiro passa a ser uma coisa mais etérea, insegura, incerta, em sim, do que nunca, né? A mercadoria central para o funcionamento do mercado entra em crise. A mercadoria, terra, a propriedade dos meios de produção, do capital, enfim, também entra em crise nesse período. Tem uma enorme desvalorização do capital, com a grande depressão, enfim, com a crise econômica internacional. E mais ainda, né? Ela está sendo contestada politicamente por um movimento poderoso, né? O movimento socialista internacional na Europa, nos Estados Unidos, enfim, tem a Revolução Russa durante a Primeira Guerra Mundial, os seus desobramentos depois, né? E a mercadoria, trabalho, também entra em crise. De um lado, o trabalho se revolta, né? Organizando-se nos movimentos socialistas. Do outro lado, ele entra em crise de desocupação, com o fenômeno do desemprego, né? Generalizado, enfim, que vem com a grande depressão e tal. Qual é a reação disso, né? O mercado autorregulado não se regula. E a reação foi uma regulação do mercado pelo Estado, que é o que vai acontecer nos anos 30. Regulando a concorrência, né? Com intervenção direta do Estado sobre setores da economia, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, né? Dos modelos que vão do New Deal americano, as tentativas de socialismo e planejamento na Europa Ocidental, o modelo de planificação lá na Rússia Soviética e assim por diante, né? Os modelos de planejamento também, as fascistas, enfim, do autoritarismo europeu e tal. E também um avanço maior da proteção social, que é um resultado natural, uma miséria que vem junto com a crise, né? Uma reação contra a generalização da miséria, da pobreza que vem com a crise. Daí diz assim, bom, né? Isso aqui na Grande Transformação, que é, né? Ele publicou o livro em 44, a guerra já estava mais ou menos decidida, mas enfim, não sei até que ponto o livro foi escrito. estava escrito antes de 44, quando já era certo que os aliados estavam ganhando a guerra. Mas, de vez, bom, tem uma disjuntiva ainda. Tem dois modelos, vamos dizer assim, de saída dessa sociedade autorregulada de mercado, que são o socialismo e o fascismo. Era isso que estava na pauta dos anos 30. aí ele diz assim, nos dois modelos, né? Há uma tentativa de a sociedade se sobrepor ao mercado. E aí ele termina com uma, vamos dizer assim, com uma dúvida, né? No modelo, claramente, essa imposição da sociedade sobre o mercado, o mercado, ela se dá pela destruição também das liberdades, que é o modelo fascista. O modelo socialista é uma incógnita, se ele vai conseguir ou não combinar o controle da sociedade sobre a economia com a preservação e até a ampliação das liberdades das pessoas. E daí, uma última coisa que eu queria, só para jogar para a atualidade, vamos dizer assim, o pensamento do Polanyi, é essa, enfim, refletir um pouco sobre o momento de hoje. Imagina assim, se o Polanyi tivesse vivo nos anos 80, ele ia ficar horrorizado em ouvir o Reagan ou o Margaret Thatcher falar, né? Disse, pô, mas esse dinossauro aí vem repetir um troço que morreu em 1920 e tal, o que que é isso, né? Na verdade é isso, né? Do ponto de vista das ideias, tem ele, o neoliberalismo é o retorno de uma coisa que já tinha fracassado 50 anos antes, né? E com certeza ele usaria o mesmo, a mesma adjetivação para as políticas do Thatcher e da Reagan que é de crueldade, né? Destruir os sindicatos, arrasar com direitos de trabalhadores, enfim, acabar com a proteção social e tal, né? E jogar a população trabalhadora na contingência de ou arrumar emprego ou passar fome. Uma pergunta que fica, né? Diante da crise recente, né? É até que ponto o fracasso dessa reedição do modelo liberal internacional foi mais rápido ou não? Porque se a gente for olhar na história também não durou muito, né? O que ele chama de liberalismo, é ali de enfim, metade do século XIX, né? Quando a coisa estabelece mais internacionalmente, porque no início era só a Milaterra, né? Até a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos com o neoliberalismo aí nos 20, 30 anos e desandou tudo, né? Agora, no começo do século XXI, né? E uma outra coisa também, assim, para reflexão que eu pensei, né? Essa ideia de que hoje é diferente do que aconteceu nos anos 20 e 30, a crise econômica é maior do que a crise social e política. E por que que eu acho isso? É porque também a sua versão neo do liberalismo foi muito mais light do que a anterior. Quer dizer, ninguém fez a abolição total das leis dos pobres como o parlamento inglês fez em 34. Algumas instituições foram desmontadas, mas sim, seguro-desemprego não desapareceu, por exemplo, né? Ele continuou existindo em todo mundo. saúde pública na Inglaterra continuou existindo. Nos Estados Unidos nunca teve, até estão tentando, o Obama está tentando instituir agora, né? Um sistema um pouquinho melhor da porcaria que eles tinham lá antes. isso eu acho que faz com que do ponto de vista social a crise venha sendo até agora menor. mas em compensação do ponto de vista econômico também se a gente pensar a recuperação, né? da Grande Depressão foi muito mais rápida. Claro, tem assim, o esforço de guerra é sempre uma coisa que joga demanda efetiva no espaço sideral e tal, mas mesmo assim, bom, enfim, foi um período mais curto, né? Isso é uma das razões, mas tem outras que a gente também precisaria refletir sobre elas. Mas eu acho assim, restou ainda muito mais capacidade de intervenção do Estado. E também, né, de intervenção do Estado nesse sentido da regulação e da prevenção, vamos dizer assim, das mazelas sociais do mercado, como também permaneceu aquilo se repetiu a explicação do Polanyi para a instalação, instalação original da ordem de mercado autorregulado e foi forçada pelo Estado. Foi o governo inglês, o governo americano sobre o Riga que criaram a liberalização. O Estado é que fez. Então, foi um movimento espontâneo dos mercados. Assim como tinha sido lá na palavra do passado, na análise do Polanyi. Bom, acho que eu já falei demais, vou ficar por aqui. Obrigado.